Música Fala rapaziada, ligado com o Alberto Futsal, tava de volta, meu parceiro em mais um vídeo Primeira vez começando um vlog nesse canal aqui, ó E aí, como é que é? Eles pediram pra gravar, então eu não vou gravar, eu só não precisei fazer, só não sei como que acontece É, primeira vez, dia do boleiro Dia do boleiro, hoje tem jogo, daqui a pouco eu explico pra vocês o que vai ser a resenha, demorou? Então, tô tentando, tô me esforçando pra fazer uma coisa da hora aí, mas eu não sei fazer não Então, primeira vez, então não exige demais o pai não, demorou? Então, a gente luta Música Música Rapaziada, é o seguinte, vou explicar pra vocês o que vai rolar nesse final de semana aqui que eu vou gravar pra vocês Na verdade, nesse domingo, né? Seguinte, o que é que rola? A gente tem uns parceiros, a gente faz um jogo, tudo início de ano que a gente faz Os amigos de um amigo contra os amigos de outro amigo, né? Então vai ser amigos do Marcelo, que é o time que eu vou jogar, contra os amigos do Tomás, que é o time do meu outro parceiro Fechado? Então é o seguinte, vai ser no campão 11 contra 11 e vai ser muito fera o jogo Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, nesse vlog, nessa primeira vez, nessa tentativa de fazer um vlog que vocês pediram Que vocês gostariam de ver o dia a dia aí, quando tiver evento de futebol, alguma resenha de futebol E hoje vai ter, vai ter esse jogo, dois minutos e quarenta e cinco Dois minutos e quarenta e cinco Errou! Dois tempos e quarenta e cinco Depois tem pagode, depois tem resenha, tem fute mesa, tem tudo E eu vou mostrar a resenha pra vocês, fechado? Então é nóis, tamo junto, fica ligado aí E mesmo se tiver ruim o vlog, assiste até o final Porque eu tô tentando, o papai tá tentando, tá fazendo o melhor pra vocês, demorou? Tamo junto Quando você for entrar, você grava seus pés pisando Meus pés pisando Rapazes de área tamo chegando No local do espetáculo Esses aqui são só do pagode, só lá Ele tá com a bola na mão, mas ele não joga não, entendeu? A gente tá chegando na hora do espetáculo Meu nível é superior Chegando lá, coitado de você, seu amor Meu nível é um pouco mais alto, aí Ai, ai, ai O gordinho chegou, esse carrinho dele tem tudo, tá vendo? Sério? Mentira, só o conteúdo Ah, cara É só o bicho contra a alma, só pra chegar Com certeza Com certeza É? Fala minha, aí Oi,icsó Isso aqui é jogador Isso é jogador Herto é resto Aposentado Olha o estilo, olha o estilo Rapazada esse aqui, ó Cielo, meu tio Tá ao vivo? Tá ao vivo não, pessoal Tá ao vivo, né, pai? É, aí aumenta seus seguidores Não, com certeza Essa lata, inclusive Tem que olhar pra cá, né? Pra onde? Pra cá. Ah tá, mas como é que me deixa? Tem que ficar te olhando. Tem que ver se tá bem. Vamos, moleque! Fala, meu amigo! Esse é meu amigo Rodrigo, ele tá querendo falar do que ele aprendeu antes dele. Fala! Fiz um intensivo lá no canal do YouTube do Berfo de Sal. Pra poder já pegar a técnica. Olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Nossa, conhece mesmo, viu? Qualidade, esse cara aqui ó, Billy Berfo de Sal. É nóis, é nóis. Qual é o jogador? Você quebrou? Você quebrou? Ih, tá aqui. Ó meu jogador. Que estilo? Menos de 4 gols. Nem com a mão. Claro que não. Você quebrou? Você quebrou? Não, então eu fiquei cego. Ah, falando é só o que o Pedrinho. Ô Pedrinho. Aí, ó. Você que é jogador, Pedrinho? Nessa perna óculos escuros, porque o que? Bebeu pra caramba ontem e tá dentro. Mentira, ó meu olho. Tô bem. Bem, ó. Tá vendo? Humildade, não dá não. Sua humildade, né pai? Fala, o time. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Fala aí, cara. Manda um salve pro Théo aí. Salve, Théo. É nóis, meu parceiro. Vou compartilhar um pro seu hoje. Quero só ver. Vamo, time. Vamo! 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 Vamo, time. Vamo! 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 Vamo, time. Vamo, time. Falta não, vem? Tá. Marcelo. Pouco dito. Marcelo saiu da quadra. Ele foi buscar o alimento. Não, é tudo duro. Tá querendo mesmo ele, hein. Tá querendo. Tá querendo. O meu alimento tá extraído. O jogo é beneficente. É, ó. Quem foi que... Quem foi que falou que o jogo era beneficente? É você mesmo. Foi eu, não. É, foi. Você falou. Você, meu sapato. Marcelo, então. Marcelo falou que o jogo não era beneficente. Não era beneficente. Ha, ha, ha. Vou tomar as minhas aí que eu... Você é o cara da motivação. Você é o cara da motivação? Não, eu vou falar daqui a pouco. Você fala primeiro, eu falo depois. Não, eu vou falar daqui a pouco. Não, eu vou falar daqui a pouco. Não, eu vou falar daqui a pouco. Mas a gente tem que fazer alguma... Tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. Não vende, né? Exato. O meu goleiro é desse? Viu? É, mas eu esqueci. E ele não é preocupado, entendeu? Não, nosso goleiro é fininho também, né? Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu tenho que pegar no malzinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pessoal, pra começar, né? Pra quem não conhece o Mandeirão, né? A tradição do campeonato. Torneio começou no passado, ok? E nós perdemos no passado. Mas esse ano, o João Pedro que focou e fugiu. Fui lá pra Nova Zelândia, tá? Não foi no passado. Foi no passado. Foi no passado, tá? Foi no passado, tá? Foi no passado. Júlio. Depois teve o outro, o Atlético Zero. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai. Eu não aceito derrota hoje, ok? Eu quero que cada um olhe aí, ó. Pro lado, olhe pra camisa aí, ó. Pro escudo. Esse time tem tradição. Amigos do Marcelo. Vários. 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 Quanto tempo eu defendo essa camisa aqui, ó. Pois é, velho. Pra 10 minutos. E aí é o seguinte. Nós temos dois goleiros, tá? Meu pai e o Marcelo. Três. Três. Três, só que não é na linha. Tem no de marido, sim. Só pra dar motivo. Só pra explicar. Porque é meu pai e o Marcelo. Não insiste. Lá atrás. Vai te ir. E aí, ó. Lateral direito. Pituxo, os 10 minutos que eu comentar. O Jonatas. Nu. Olha lá. A cabeça erguida, viu, Tio? Nós temos um negócio, né? É pra jogar a cabeça erguida. Tem o Dudu, o Pocudito. 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 E a minha pessoa, Marcelo. Joga mais ou menos. Que é o capitão. Você vai jogar onde? Não vai ganhar na defesa agora, não. Pode ser jogando na defesa. Entregou a paz. Entregou a paz só. Seu pai tá só tirando a moral do presidente. Eu soube a sua guerra. Sem moral. Ele tá escolhendo. Sem moral. E aí, no meio, vai revesar também o Dudu. Álvaro e Juliano. Vocês vão revesando. E vocês? E Álvaro? E você? E Álvaro? É o topo da bola, né? Te mergando só. Te mergando só. Na outra ponta lá vai o Mateuzinho, tá? E só. E só. Entreguei mais! Só ele, velho. Suficiente. E na frente lá, no ataque de peso, o Bela ali, Turinho. Meu cabeça. E o Bela fica pela parte dele, viu? Ah, não. A gente tinha que ter que estar de cabeça. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. A gente tem amigo pra fazer esse jogo aqui. Agora, se você não tem amigo pra fazer esse jogo, apita o aplicativo que suas marcas são peladas, chamam seus amigos. Só lata prazinho aqui e confira o apito lá. Vai saber se eu vou ganhar. Eu quero saber se o Benfica só vai pagar meu uniforme da pelada. Isso é um churrasco. O jogo aqui pode substituir o tempo todo, tá? É só sair, normal? Não. Sai direito. É só morrer. A gente pode trocar. Morreu? O Benfica só tem que sair. 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 Já vai ver o Benfica. Já vai sair. Já vai sair. Gente, rápido. Um gato falando sério. É... Vamos fazer o simples, tá? Vamos fazer... Dar o passe pro fácil. Não vamos querer ficar lançando bola. Sempre o direito? Não, nem é fácil. Não. O que for meu, você deixou fácil. Então... Mas sim, vamos entender que jogo é jogado. Entendeu? É verdade. Vamos mostrar o que ele sabe só. Tirei, levo. Tem, olha. Morrei em você. Não é, não é, não é. Tá esperado. É só pra ver quem vai entrar e troca e essas coisas. Aí vai entrar na lateral direito o Breno. O goleiro é o Renatão lá. Só tá com a camisa errada, né, Renato? Não recebeu um amigo não, pô? Pô, tem um cruzeiro ali, Betinho, né? Só tem isso, Betinho. Aqui, só pra quebrar o time dos caras aqui, ó. Isso aqui que é time, ó. Pera aí. Isso aqui que é time, ó. Tá vendo? Não é isso aqui não, ó. Ok, pessoal, é o seguinte. Vai começar meu pai no gol, tá? Zagueiro, Diego e Thiago. Tá? Você mesmo. Eu? Isso, você começa, ok? É, lateral direito, Joe. Isso, esquerdo, Betinho. Vai começar no mesmo. Ei, tem querer, hein? Tem que começar firme, tem querer, tá? Se alguém não tiver querendo... Brincadeira já foi, hein? Brincadeira já foi. Tem cartão, tem tudo. Ok? Já pode ir pro churrasco? Substituição chama aí. Como o chão é pro churrasco? Tá? Começou a balança. Aqui, ó. Vocês, ó. Vem cá, o árabe, Dudu. Gente, não pode, tá? Não pode, tá? Você vai começar a canção. É isso, rapaziada. Agora vamos pro jogo. Vou começar no banca aqui, né? Papai, dar uma segurada e entrar naquela pegada. Demorou? Tá rodando o jogo. Amigos do Marcelo contra amigos do Tomás. É isso, rapaziada. Vamos pro jogo. Vamos ver o que vai dar esse jogo aqui, hein, papai. Bora, 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 bora. Vamos vencer. Vamos ver o que vai dar esse jogo aqui. Os caras estão dando uma bola no meio. Tem uma mídia que ia pedir. Só pra falar que eu não sou... Só pra ser imparcial, hein, Luquinhos? Tô aqui também, ó. Só teve um gol cancelado e o outro... Chuta! Ah, não, vamos ver. Só teve um gol cancelado e o outro... Chuta! 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 O vídeo tá assim agora. Chuta, gordo! Fala, rapaziada, tamo aqui agora! Fala, rapaziada! Agora tamo no pós-jogo. Pós-jogo, porque nós perdemos. Mas acontece, né? Fazer o quê? Vocês viram, não deu pra fazer, mas acontece. E o oi, bicho, quem tá aqui no jogo? Eu achando que foi pico. Eu tô vindo bem, não. O que é, migão? O que é, migão? Fiz o melhor que eu pus, pô. Deixou os caras na cara pra puxar a marcação. Eu não choque pra ele pagar, né? O oi piscando. O oi piscando aqui, ó. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco quem pagode, é nóis! Ah, ah, desabou! Não cheio, 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 cheio. Até parece que o JP não vem, JP não vem. Até parece que eu não soube a mão. Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra onde leozinho Você já sabe qual é É só ir seguir na magina Fala rapaziada, então foi isso aí desse dele Já tô aqui no outro dia, né Depois dessa resenha que vocês viram aí Eu não consegui gravar tudo da forma que eu gostaria Não consegui gravar o jogo todo Não tinha alguém lá pra gravar pra mim Então eu só consegui mostrar um pouco do meu início do jogo Eu não consegui mostrar o segundo tempo Eu sofri pênalti no segundo tempo Enfim, foi legal, mas não consegui mostrar tudo Mas a ideia era mais mostrar a resenha pra vocês aí Esse dia de jogo dos amigos Espero que vocês tenham curtido Foi um teste, então se você curtiu essa ideia do vlog Comenta aqui que eu vou aprender mais Vou procurar mais sobre como fazer, como fazer melhor Então essa foi só uma ideia, um piloto aí pra ver como vocês recebem Se vocês gostaram, acharam que ficou legal, acharam que ficou maneiro Me fala que eu vou tentar trazer mais vídeos nesse estilo aí Quando tiver algum evento de futebol, quando tiver jogo, quando tiver alguma coisa amistosa Demorou? Então espero que vocês tenham curtido E é isso aí, BRFoods já tá na área Pega nóis, moleque gote Agora tem vlog, hein papai É nóis